E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B Nade Ataques, também conhecido como C-Hera. Mais uma dica rápida aqui pessoal, não vai ser um tutorial, mas depende como você encara, né? Se a vez você está precisando, pode ser um tutorial. O título deve ser alguma coisa como adicionar A-Point. Gente, estamos aqui naquele mapa do Cáucasus, com o nosso C-Hel aqui. Na rota de navegação, ele tem o A-Point 0, que é a saída, o 1 e o 2. A ideia, está vendo esse Yukin aqui, em cima dessa cidade aqui, Gubiskaya? Acho que a cidade, acho que o nome é esse mesmo, espera aí. Espera aí. Gubiskaya, alguma coisa parecida assim. A ideia é criar um A-Point bem aqui em cima e direcionar a aeronave para lá. Para isso, eu já tenho as coordenadas dali, mas eu vou pegar lá no mapa F10, só para não tirar o nosso ponto de referência dali. Então, vamos criar um A-Point bem em cima dessa cidade aqui, para navegar até lá. Coisa simples, deixa eu carregar aqui. Naquele esquema, let's fly! Vamos lá! Deixa eu já pular aqui o mapa F10. Deixa eu mostrar as coordenadas para vocês aqui. As coordenadas que eu vou digitar lá no A-Point serão 44, 18, 55, Norte. Oeste, 40, 38, 10. Aqui no mapa do Cálcasa, se não me engano, quando é oeste, você tem que colocar 0, 40, 38, 10. Apesar de não estar mostrando ali, eu já tenho a elevação, que é 1, 55, 9. Deixa eu carregar lá. Beleza! Deixa eu subir ali para mostrar para vocês. Espera aí. Opa! Vai, vai que você consegue. Enquanto isso, deixa eu mudar essa cor aqui. Olha lá, deixa eu subir rapidinho ali, eu mostro para vocês. É coisa simples. Está na categoria de dica, mas talvez você está precisando, considere como tutorial. Bora lá! Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Só subir um pouquinho ali para ter uma folguinha. E se eu já virar um pouquinho para cá, porque o waypoint é para esse lado aqui, já fica com a distância mais curta. Eu não sei se eu vou ter de chegar até lá, mas como o vídeo é só para mostrar, criando o waypoint, eu acho que não vai precisar não. Deixa eu só ficar aqui, peraí. Vou fazer uma curva bem fechada. Vai, dessa, filho. Beleza! Só conferir lá. Aqui, ó. As coordenadas do waypoint, aqui embaixo, à esquerda. 44, 18, 55, 40, 38, 10. Vou criar um waypoint para chegar bem aqui em cima. Beleza! Está parado? Beleza! Vamos ficar nessa tela aqui. Primeiro, vamos em mapa. Mapa, que eu quero esse aqui preto. Vamos colocar na escala de 100. Então, eu tenho... Deixa ele voltar aqui. Eu tenho o waypoint 1, 2 e 0. 0 é lá na base. Esse é o waypoint 1. Esse é o waypoint 2. Eu vou criar um 3. Beleza! Deixa eu colocar nessa tela aqui, que eu tenho que digitar as coordenadas. Dá para vocês verem aí de boa, né? É, você vem em data. Waypoint já está selecionado. Eu vou colocar 77 para o sistema entender que é sempre o número após, após... O último waypoint de navegação que eu tenho. Então, você põe 77, enter. Ah lá! Criou, enter. E dá outro enter aqui. Se bem que eu acho que não precisa, mas dá. Já está aqui, já dá enter. Você vem em pós. Aí, você vai começar a colocar as coordenadas. As coordenadas. No meu caso aqui, é norte. Como eu falei, 44, 18, 55, enter. No caso aqui, é o oeste. 0, 40, 38, 10, 0, 40, 38, 10. Dá enter. Dessa aqui, já coloca elevação. No caso, ela é 1559. Não tem erro. Só isso. Por isso que eu falei. Está mais para a dica, né? Beleza. Você põe aqui em mapa. Põe a sua rota. Olha lá. Deixa ele voltar aqui. Olha lá. E.0. E.2. E.0. E.2. E.3. Ah, 29 milhas. Espera aí. Pera aí, pera aí. Vamos virar para cá, que anda mais rápido. Deixa eu acelerar aqui, já que nós estamos aqui só para isso mesmo. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho do vídeo. É, pessoal, criar a hipótese é só isso. Foi isso que eu falei. Está na categoria de dica. Mais rápido que isso aqui. Não tem jeito, não. Coisinha simples. Não precisa nem de replay. E nós vamos agora lá para a cidade. Não precisa mais. Vamos dar uma passeio. Vamos aproveitar a paisagem aqui. Vamos gastar dinheiro do contribuente. Quer ver o mapa? Aqui, ó. Beleza. Só medir a distância aqui. Aqui, ó. Mais ou menos 26 milhas. Aqui, ó. 26 milhas. Então, estamos indo lá para o Waypoint. Esse aqui, ó. Espera aí. Deixa eu tirar isso daqui. Bem aqui. Tem uma cidade aqui chamando... Gubiskaya. Aqui, ó. Gubiskaya. Eu acho que o nome é esse. O Waypoint que eu criei é aqui. E aí vai. Deu para pegar, pessoal? Coisinha simples, né? Naquele esquema. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Não gostou? Dá o dislike. Mas o principal. Compartilha o vídeo, pessoal. Sabe como é que é o YouTube aqui? Os caras... Se for dinheiro, eles distribuem o vídeo para todo mundo. Se não for... Seu vídeo fica morto aqui no canal. Porque os caras não notificam ninguém. Vou te falar. Nem eu recebo notificação de YouTube. Olha que eu tenho uma centena de inscrições, filho. Esse dia eu estava observando isso. O YouTube faz o que quer. Dá uma olhada para você ver as notificações dos canais que você é inscrito. Vê se você recebe algum vídeo dos caras. Eu não recebo. Sério mesmo, filho. Eu tenho centenas de canais que eu sou inscrito. Não recebo nenhuma notificação. É, filho. O YouTube é forte. Eu não sei para que eles colocam aqueles negocinhos de sininho lá embaixo. Se os caras não mandam notificação para vocês, qual é a diferença? Ainda bem que eu não ganho dinheiro com isso aqui. Eu só faço vídeo aqui para o DCS. Valeu, pessoal. Vamos acabar de chegar ali, já que eu enchi linguiça aqui. Qualquer coisa, dá um replay no começo do vídeo aí que vocês vão ver, pessoal. Uma coisinha simples demais. Você quer ver? Olha lá, estou chegando. Gubiskaya. Acho que o nome da cidade é isso mesmo. Aí, mais um trem somente. Ei, DCS. Olha lá. Olha lá. Todo, todo. Feliz da vida. Estou indo para lá. Olha lá. Veja que você tem as coordenadas. Dá uma olhada no vídeo anterior a esse aqui. Eu acho que é isso mesmo. Dá uma olhada no vídeo anterior a esse aqui. Eu postei um vídeo onde eu posso deslocar, onde eu posso deslocar um waypoint já criado. Entendeu? Aí, é movimento do mapa. Você movimenta o mapa. Geralmente, o ícone do waypoint vai junto. Aí, você pode criar outro waypoint. Mas, é outra história. Dá uma olhada no vídeo anterior que vocês vão ver. Aqui, ó. Gubiskaya. Gubiskaya. Essa é a cidade aqui. Que nome. Prontinho. Chegamos. Nem doeu. Ei, ei, ei. Cadê minha pausa? Ah, está aqui. Que vem F10. Aí, ó. Ops. D, que, 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 que. Satélite. Aí, ó. Gubiskaya. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, pergunta aí. Isso aqui é só uma dica rápida. Valeu. Fui. É só uma dica rápida. É só uma dica rápida. E aí, ó.